Agora nós vamos falar sobre política. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico doutor Paulo Verão da Mota, que foi eleito vereador de Três Lagoas, foi o segundo vereador mais votado na eleição de domingo e é o nosso entrevistado do dia, quem eu cumprimento, agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja bem-vindo, doutor. Bom dia Cristina, bom dia ouvintes, bom dia telespectadores, bom dia internautas. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você e poder conversar com vocês e com a população de Três Lagoas. Doutor, o que levou o senhor colocar o seu nome para concorrer uma vaga na Câmara de Vereadores de Três Lagoas? Então Cristina, você sabe, a população sabe, eu sou de uma família tradicionalmente política, meu pai foi vereador por três mandatos, minha mãe foi vereador por dois mandatos. Fora isso, minha atividade como médico, minha atividade política e social no município. Sempre fui uma pessoa atuante, participei de várias atividades, presidente da associação médica, participo de várias organizações sociais da nossa cidade e agora com o final da minha carreira como médico, na verdade não é final, estou diminuindo minhas atividades e com o meu conhecimento de trabalho ao longo desses 30, 40 anos de serviço, eu achei que eu tinha que dar uma contribuição ao município na área da saúde e na área política também e por isso eu ofereci meu nome para disputar as eleições municipais. Foi a primeira vez, essa é a primeira eleição que o senhor participa? A primeira eleição que eu participo, na verdade foi uma decisão muito difícil, fui muito questionado pelos familiares, muito questionado pelos amigos, porque que numa idade dessa, no final de uma vida profissional qual eu tenho, uma pessoa muito conhecida na cidade e me envolvendo no mundo político, que sabe que o mundo político hoje é muito desgastado, político hoje, uma pessoa que não tem assim muito crédito, mas eu resolvi, eu achei que eu tinha que dar minha participação, mesmo porque se nós não participarmos, a gente vai deixar as ações na mão das pessoas que não têm boas intenções com a população. Isso foi o objetivo da minha candidatura. Pois é, a sua mãe, a tia negra, como é conhecida aqui na cidade, é uma pessoa muito querida, já foi vereadora, o seu pai também já foi vereador e só agora o senhor resolveu sair candidato. Lá atrás o senhor nunca quis disputar antes, doutor, participar? Na verdade, agora foi uma decisão minha, na verdade, eu tinha esse compromisso comigo e um compromisso com a população de Três Nagoas, porque eu entendo, se você pode contribuir, igual eu tenho todo esse conhecimento na área médica, na área da saúde pública, e fora o passado político, eu acho que eu tinha que ter contribuído. Lá atrás, realmente, eu fui convidado várias vezes, mas naquelas oportunidades, eu, na verdade, eu estava preparado para ser médico. Eu fiz faculdade, estudei, me preparei, gosto de fazer medicina, então eu achei que os momentos não eram ideais. Agora não. Agora, como eu disse, diminuí um pouco minhas atividades na área da saúde e achei que tinha um tempo disponível para a ação política. Hoje o senhor não atua mais nos postos de saúde da cidade, doutor? Há algum tempo eu não atuo mais, né? Na verdade, a minha experiência, meu conhecimento vem dessa vasta experiência, né, de tempo de serviço. Eu trabalhei muitos anos na área básica, que é o ponto de entrada da saúde, que são as unidades básicas, os postos de saúde. Trabalhei quase 20 anos no Parque São Carlos, no Paraná Pungá. Depois trabalho todo esse tempo no Hospital Auxiliador. Então eu trabalho no primário, que é a unidade básica, trabalho no secundário, que é o hospital. E por último, eu trabalho no INSS, que é a reabilitação ou readaptação. Então os três níveis, primário, secundário e terciário, eu trabalhei na área da saúde. E isso me credencia a ter um conhecimento, uma experiência, para poder contribuir para a melhoria da nossa saúde pública. Pois é, isso que eu ia até questionar, né? Com todo esse conhecimento, né, na área da saúde pública, a senhora acredita que o senhor poderá contribuir no Legislativo, vai atuar basicamente nessa área da saúde? Doutor, o senhor acha que melhorias poderão acontecer com o senhor no Legislativo? Sim, com certeza. Nós estamos com esse intuito e por isso nós fomos candidatos. E nós teremos lá no Legislativo também, há algum tempo nós estávamos sem um pessoal da área da saúde, mas hoje nós teremos, aumentou o número consideravelmente. É, três médicos eleitos, né? Nós temos três médicos, nós temos o Britão, o Brito, que é um técnico de enfermagem, nós temos a, como se chama, a Silene, que é uma pessoa muito ligada, né? Silene da saúde, né? Da saúde também, né? Que é muito ligada. Então nós com certeza vamos contribuir para que a saúde pública de Tratagoso seja mais eficiente, mais eficaz. O senhor entende que tem algo que precisa ser melhorado na saúde, o que, por exemplo? E de que maneira vocês podem contribuir, doutor? Então, isso faz parte do nosso, fez parte do nosso propósito de trabalho, né? São várias situações, só para enumerar rapidamente, né? Nós temos uma demanda reprimida entre as lagoas na realização de alguns exames, desde os mais simples, tipo ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, passando para os mais complexos, tipo tomografia computadorizada, ressonância magnética, no qual isso acaba demorando três, quatro, cinco meses e algumas vezes situações até um ano para ser realizado. Uma condição inconcebível para uma cidade, um padrão de Tratagoso. Nós temos também umas cirurgias eletivas reprimidas também, uma demanda muito maior das nossas necessidades, e que inicialmente foi como justificativa por causa da pandemia, depois por falta de anestésicos, né? E as cirurgias estão reprimidas. Acontece que quando você não opera um paciente eletivamente, ele precisa ser operado na urgência. E na urgência, o paciente é muito pior, é muito mais complicado, a internação é muito mais demorada, o custo operacional é muito maior, então isso a gente tem que trabalhar para que você tenha menos urgência e mais eletivo, né? Nós temos também uma demanda reprimida na procura de especialista no SEM, Então os pacientes que são atendidos na usidade básica têm uma demanda reprimida, a falta de especialista ou o número de insuficientes de especialista no SEM. Então uma consulta com o reumatologista, o oftalmologista, o torrino, demora três meses, quatro meses. Quer dizer, quando a consulta sai, provavelmente o paciente já resolveu a sua situação de que jeito, né? Ou ele procura outra cidade, ou ele tira os parques dos recursos financeiros que ele tem, ajunta toda a família, ajunta um dinheiro e paga a consulta. Quer dizer, uma cidade igual a Teresagos, com a receita que nós temos, com a arrecadação, isso não é permissível, né? E algumas falhas básicas no sistema, como eu tenho na minha campanha, eu salientei muito, a falta do pediatra nas unidades, no UPA, a falta do pediatra no pronto-socorro, do hospital auxiliador, que é a porta de entrada, né? Como que uma mãe que atende uma criança não pode ter um atendimento de pediatra numa cidade igual a Teresagos, 120 mil habitantes, século XXI, com uma faculdade de medicina da Universidade Federal, uma coisa inconcebível, não dá, né? Então a falta do pediatra... E duas situações que são muito inusitadas. Uma é o cateterismo cardíaco, que é um procedimento de urgência, nós temos na cidade dois hospitais que fazem o cateterismo, o hospital auxiliador, o hospital Cacemes, e os nossos pacientes têm que ser encaminhados a Campo Grande para realizar esse procedimento. Nós dependemos da boa vontade de Campo Grande, nós dependemos da transferência do Campo Grande. Agora imagina o transtorno que é pegar esse paciente, a família, principalmente os mais humildes, ir para Campo Grande para fazer o exame, demora, muitas vezes sair aqui de madrugada para fazer isso, perigo para o paciente, perigo até para o motorista da ambulância, tudo isso são coisas... Por que não faz aqui? Porque tem que ir para Campo Grande, não é verdade? E a UTI não é natal, é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos um aqui em Teresagos, é uma demanda de 10 a 15 pacientes que nascem, são mães de gravidez de alto risco, que as crianças nascem em condições graves de saúde, e que precisam de um atendimento intensivo, precisam de uma UTI. E a criança depois vai ser transferida para Campo Grande, a mãe fica, a criança vai, que é uma outra situação também, quanto mais a criança precisa da mãe, a mãe fica e a criança vai. Você imagina o transtorno para a família, um aqui grave, outro grave em Campo Grande, então a regra você precisa. E o que nós vamos lutar é que o gestor público, ele precisa entender que ele precisa investir na saúde, que aquilo não é despesa, porque o que a gente vê é alegações, é que a despesa não tem uma demanda que seja necessário para montar a UTI. Mas mesmo que você atenda os 10 e 15 que eu estou falando, são vidas que estão sendo salvas, que vale a pena. E Teresagos hoje tem recurso financeiro para isso. E essas são as nossas bandeiras, nós vamos lutar para isso. Doutor, porque o senhor é médico, o senhor conhece esses problemas dentro do hospital, sabe? Por exemplo, hoje, como médico, o senhor acha que seria possível realizar tudo isso que o senhor está dizendo? Ou o senhor diz isso agora porque o senhor está do outro lado e tem o papel de cobrar? O senhor acha que é possível? Não, não, essa bandeira eu defendo, faz muito tempo, na verdade, eu trabalho dentro da auxiliadora, eu sei da realidade, eu estou lá todo dia. Como eu te falei, eu trabalho, eu trabalho na unidade básica, eu já trabalhei na unidade básica, eu trabalho no hospital e trabalho no INSS. Uma outra situação, na cirurgia reprimida, eu vejo no INSS, a pessoa precisa operar de uma hernia, a pessoa precisa operar de um joelho, um ministro, ele não consegue o emprego porque ele está com limitação. E aí ele não trabalha, sem ter de onde vai, a despesa fica muito maior do que ele desmagina. Quer dizer, eu tenho um trabalhador que ele fica lá no INSS porque ele tem uma hernia enorme que ele precisa operar, mas a demanda está reprimida, ele tem um problema de coluna que ele precisa operar, ele não consegue operar, ele tem um problema no joelho que ele precisa operar o ministro, o ligamento cruzado, ele não consegue operar, ele não trabalha, ele fica encostado. Quer dizer, está dando despesa para o Estado, não está dando despesa aqui, está dando despesa ali. Então isso eu enxergo faz muito tempo, na verdade, a gente vem lutando. Na verdade, agora, com o cargo que a população me concedeu, eu vou ser um agente e conto com a ajuda dos meus outros colegas, que são médicos também, nesse sentido. Eu tenho certeza que todos eles concordam, é inconcebível uma situação dessa. Eles não podem, o gestor não pode achar que isso é despesa, não é, isso é investimento. Bom, agora com três médicos, então, lá dentro da Câmara, o senhor acha que vai ser possível resolver esses problemas? Eu espero que os três tenham o mesmo pensamento, porque também não é, essa não é uma reivindicação minha, é uma reivindicação da população. Se você andar todo dia, vai no Conselho Municipal de Saúde, você vai ver lá, todo dia tem reclamação nesse sentido. Não é só eu que enxergo isso, não, todo mundo enxerga. E o que falta, doutor? Por exemplo, na área da saúde, o senhor acha que a pasta da saúde precisaria ter um médico também, ou não necessariamente? Na verdade, assim, não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que nós precisamos ter um gestor, na área da saúde, com poder, assim, de decisão e de poder, junto ao prefeito, junto ao gestor municipal, de reivindicar, porque nós temos certeza que a nossa Secretaria Municipal de Saúde é uma pessoa técnica, na verdade, ela tem condições e tem conhecimento disso. A decisão, eu acho, é uma decisão política do gestor público, na verdade? É uma decisão política do gestor municipal. Ele achar que, e o que a gente vê, isso também eu capto, porque eu trabalho na saúde, eu conheço vários colegas, várias pessoas me ajudaram nessas propostas, vários são trabalhadores, vários já saíram por lá, e que me dizem que a ideia do gestor municipal é que não vai fazer isso, porque isso vai dar despesa. Por exemplo, um exemplo típico, eles não querem contratar o neurocirurgião, porque o neurocirurgião vai pedir muito ressonância magnética, aí vai gerar muita despesa. Isso é um pensamento que não cabe para uma cidade, como eu disse, do pódio de Três da Goça. Bom, mas a gente sabe que o Executivo, ele precisa do apoio da Câmara para conseguir administrar, né? Só que a gente sabe também que o prefeito já conseguiu eleger a maioria. O senhor não foi eleito apoiando a reeleição do guerreiro. O senhor pretende ser oposição, situação, ou independente na Câmara? Então, a minha posição é em benefício da população e do cidadão, tá certo? Aquilo que vem do Executivo que for de bem para a população vai ter meu apoio, tá certo? Isso eu não posso negar, porque eu sou uma pessoa para trabalhar em prol da população. Se vai vir do Executivo coisas boas que vão favorecer a população, que vai melhorar a vida do cidadão de Três da Goiás, você vai ter totalmente meu apoio. Mas aquelas atitudes, aqueles atos que ferem contra a necessidade da nossa população, que vai vir contra o interesse da população, eu vou ser totalmente contrário. Então, na verdade, eu vou ser uma pessoa independente. Se o que tiver certo é certo, se o que tiver errado, se tiver errado, nós vamos condenar. Isso é uma coisa que não vou ser uma oposição radical, jamais. Se ele tiver certo, se a proposta for boa para Três da Goiás, se for atender a população, vai ter meu apoio inconstitucional. Não tenho dúvida nenhuma e o cidadão tralagoense me conhece, sabe disso, que a minha atitude vai ser em prol do cidadão tralagoense. Bom, a eleição praticamente nem acabou o direito ainda, mas já se fala em outra eleição, que é a eleição interna para a escolha da nova mesa diretora do novo presidente da Câmara. Doutor Paulo Verão, pretende concorrer à presidência do Legislativo? Então, a presidência do Legislativo é um cargo que realmente é almejado e acho que todos que estão lá teriam condições de almejar o cargo e eu não posso dizer para você também que não, porque eu, para atingir os meus projetos, para levar, eu teria muito mais facilidade se eu tivesse o cargo de presidência. Com certeza. Além da parte da saúde, faz parte das minhas propostas de trabalho uma independência do Legislativo em relação ao Executivo. E essa independência me daria condições de a gente ter um trabalho muito mais justo, muito mais certo. Eu não entendo como que o Legislativo pode sofrer tanta interferência do Executivo como acontece em Três Lagoas. Na verdade, o que se corre na cidade, todo mundo fala, é que uma Câmara, na verdade, um prefeito faz aquilo, né? Então, isso nós vamos lutar para isso. Se eu tiver a oportunidade, eu gostaria, realmente, não posso negar, porque eu entendo que eu tive um número de votos suficientes. Na verdade, eu entendo que eu tenho capacidade para poder dirigir aquilo ali, administrar o Legislativo Municipal, então, e tenho conhecimento para poder administrar. Então, se for possível, se eu tiver a possibilidade, eu não posso negar. O senhor vai trabalhar, vai articular para colocar o seu nome? Eu vou tirar, com certeza, não posso negar. Porque todos os vereadores almergem isso, porque eu tenho, além da minha parte de vereador, eu tenho propostas de políticas para Três Lagoas, não é verdade? Eu acho que a gente tem que, eu como agora um agente político, como um político, nós temos que trabalhar para que Três Lagoas também tenha novas lideranças políticas que nós estamos precisando. Três Lagoas precisa de uma maior representatividade a nível estadual, porque nós não temos hoje, com exceção da senadora, nós não temos uma representatividade a nível estadual que possa colocar Três Lagoas num devido lugar. Nós somos hoje a segunda cidade no Pira, são a terceira cidade populacional e não temos um secretário municipal, aliás, um secretário estadual há quanto tempo? Para não ter uma pessoa de expressão a nível estadual com exceção da senadora há quanto tempo? Não é verdade? Então é isso que eu também pretendo lutar, para uma reativação, uma revalorização do agente político. Nós precisamos, e Três Lagoas precisa, que o político seja visto de uma outra maneira. Você sabe que eu tive muita boa aceitação na minha campanha, onde eu andei, mas normalmente as pessoas, quando chegam para falar, a gente pede voto, o que acontece? As pessoas até torcem o nariz, porque tipo assim, mais um político, mais um corrupto, mais um, sabe? Então isso a gente precisa mudar, nós precisamos participar do processo e levar para a política pessoas que estejam boas intenções, bem intencionadas, e que o objetivo seja a comunidade, seja a população, não os interesses pessoais. Pois é, uma prova é que aqui em Três Lagoas, 26 mil eleitores não compareceram às urnas para votar. o índice de abstenção foi muito grande, realmente as pessoas estão um pouquinho saturadas, né? saturadas, é uma coisa assim, que eu até senti algumas vezes envergonhado, as pessoas até viram as costas para você, isso não precisa mudar, mas não precisa mudar de que jeito? Fazendo trabalhos bem feitos, propostas, e agora na eleição da Câmara a gente vai ver, porque se você percebeu qual que era a reivindicação maior da população em relação à Câmara Municipal, era o que? a renovação, se você perceber, se você acompanhou, você vê que a renovação era o maior pedido da população, e o fato é que foram, parece que oito vereadores, não foram... 52% teve renovação na Câmara. Exatamente, um número expressivo também, então, a população quer renovação, o que a gente está vendo agora na eleição para a Câmara, não é verdade? É a manutenção do sistema, então, o que eu peço aos eleitores, e o que eu peço ao cidadão que esteja atento a esse processo, a luta da independência do Poder Legislativo é fundamental, e na eleição da Câmara o presidente tem papel fundamental na relação entre os dois poderes, e que o seu vereador, aquele que foi eleito com o seu voto, com proposta de renovação, que ele seja cobrado agora na eleição da Câmara, porque o que nós estamos vendo é o encaminhamento de como foi no passado, uma alta interferência do Poder Executivo no Legislativo, porque se cabe o Legislativo o papel de fiscalizar o Executivo, como pode o Executivo nomear e indicar o presidente do Legislativo? Nós, vereadores, nós precisamos ter independência, nós precisamos ser soberanos nas nossas decisões, e isso vai ser fundamental no dia da eleição, na Câmara, na presidência da Câmara, mesmo porque, cidadão de Transagüência, a eleição é aberta, então, o seu vereador, aquele que você votou, que prometeu renovação, ele vai ter que levantar e falar de que lado que ele vai estar, se ele está realmente ao lado da renovação como ele prometeu na campanha, ou ele vai estar mantendo o sistema que está aí há muito tempo, que é o modo de eleição como está sendo programado para ser realizado no dia 1º de janeiro. Bom, que dá para entender que o doutor Paulo Verão já está articulando para poder, na verdade. Eu fui eleito, na verdade, como eu já te disse, com uma expressiva votação, tenho experiência, tenho laço político, tem um pessoal, meus amigos, tem pessoas que têm me contribuído com informações, me ajudando, e eu acho que não só eu, mas todos os vereadores têm condições e têm pretensões, porque já que nós entramos, nós temos pretensões, eu não posso me acomodar, nenhum pode se acomodar, nós estamos lá para ser agente político, agente da necessidade do cidadão transagüense, por isso nós somos eleitos, não fomos lá para receber ordens e sermos cordeirinhos, não, nós estamos lá para poder reivindicar o que a população quer, e isso nós vamos fazer, que é uma outra, a outra ação nossa é levar para a Câmara Municipal, porque ela não é a casa do povo, então na hora que você vai escolher o presidente, por que nós não vamos ouvir o povo, vamos perguntar para o povo, quem o povo, talvez eu tenha uma sugestão, vamos perguntar para o povo, quem o povo quer, faz uma pesquisa, quem o povo quer para o presidente da Câmara, porque são coisas diferentes, porque como eu falei, o legislativo é para fiscalizar o executivo, o executivo não pode, pelo que a gente está sabendo, todo mundo já foi lá e já está definido, isso não pode, porque como que eu vou fiscalizar aquele que vai me nomear, eu não tenho essa liberdade, a gente tem esses vícios num país que a gente precisa começar a corrigir, e acontece no Supremo, o Supremo também é indicado pelo presidente da verdade, quantas vezes a gente vê aquele ministro vai julgar o presidente, ele não tem aquela, como chama, ele não fica com definição clara, porque por causa de quem indicou foi ele, então isso a gente precisa, e começa aqui debaixo, na Câmara de Vereadores, nós precisamos lutar por isso, nós precisamos que os poderes sejam realmente independentes, independentes, quer dizer, eu não dependo do outro, eu tenho autonomia para resolver, eu sou soberano nas minhas decisões, eu não dependo do executivo, essa é uma das nossas lutas.